Agora é hora de dar ração para os meus companheiros aqui, essa aqui é a Lilica, a Lilica, agora vem aqui Júnior Esse é o Ralf Júnior, esse aqui é o Ralf Júnior, agora vamos tratar da malucona lá, essa aqui é a maluca, vamos lá maluca Ela é meio atrapalhada, por isso que eu chamo ela de maluca, vai lá, vai lá, vamos lá, hora da comida, vem aqui Aí maluca, vai comendo aí O lobão está aqui esperando, vou pegar a sua ração, espera um pouco Vamos buscar a ração do lobão, todos comendo, tranquilo, se alimentando, esses são meus seguranças Vou levar agora aqui para o lobão, o lobão está amarrado aqui porque ele não pode sair daqui O lobão é mais educado Aê lobão, ele sobe aí, subiu aqui Vai ficar aqui esperando, vou pôr a comida dele aqui, a ração, a ração dele aqui, está ali aguardando Né lobão, aí eu vou dar autorização para ele, pode comer, isso Está aí, traçando meus bichinhos aqui